Site diz que caso Daniel Alves inspirou o Anthony a ficar no Brasil. A volta do jogador Anthony ao Brasil não foi relacionada apenas com sua recente convocação e posterior corte da seleção brasileira. O atleta que atualmente encontra-se afastado do Manchester United por tempo indeterminado enfrenta acusações de agressões. Acusações essas que foram feitas por Gabriela Cavallim e outras mulheres na Inglaterra. A decisão do jogador por permanecer fora da Europa pode ter sido motivada pelo desejo de se distanciar da mídia britânica e ganhar tempo em relação a uma possível prisão preventiva. As acusações contra Anthony continuam em fase de investigação policial e nenhum processo formal foi aberto até agora. Segundo Vanessa Souza, a advogada que representa Gabriela Cavallim, ex-parceira do jogador no sistema legal britânico, o jogador deve ser primeiro ouvido pelas autoridades antes de qualquer procedimento legal a ser iniciado. Fontes próximas ao jogador disseram que a imprensa não deu paz a ele. Todo dia saia alguma coisa nos impressos e toda hora os sites atualizavam alguma coisa. Pressionaram demais para que o clube se posicionasse. Outra questão que pode ter pesado para Anthony é a repercussão de sua ida à polícia para depor. No caso Daniel Alves, jogador denunciado por estupro e posteriormente preso na Espanha, pode ter influenciado a decisão de Anthony. Caso as leis da Inglaterra sejam conhecidas por serem mais rigorosas em relação a certos tipos de crime, o jogador brasileiro pode ter considerado prudente uma saída estratégica para garantir sua segurança legal. Mesmo à distância, é esperado que Anthony seja ouvido pelas autoridades nos próximos dias. Já Daniel Alves deverá ser julgado no final do ano e pode pegar até 10 anos de cadeia. Em imagem do dia 17 de abril, quando ele deu sua quarta versão dos fatos, diz que realmente teve relação sexual com uma mulher de 23 anos que o acusa. Não tinha como negar, já que havia vestido de semi na roupa da espanhola. A imagem foi divulgada no canal espanhol Antena 13. É difícil entender o que se passa na cabeça desses jogadores, como Daniel Alves, Robinho e até mesmo Anthony, que foi acusado de agressão. Porque os caras tem tudo, conseguiram vencer na vida, muito dinheiro e conseguem jogar tudo o que eles conquistaram fora num piscar de olhos. Vamos lembrar que, embora muito querido na seleção brasileira e nos times pelos quais passou, nenhum jogador defendeu Daniel Alves publicamente, nem treinador algum. Como Tite, que insistiu em levá-lo para a Copa do Mundo do Catar, mesmo estando sem clube. Todos silenciam. A situação de Daniel Alves é cada vez mais complicada. O caso é tratado como exemplar na Espanha. Daniel Alves estava em Barcelona, acompanhado da sua esposa, que cuidava da mãe, que estava em estado terminal, perto de morrer. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.